Muito bem galera, chegando com o nosso vídeo semanal do Clube dos 40, neste final de semana, vários jogos, muitos gols e muitas entrevistas. Tivemos na sexta-feira pela categoria 5 então, a equipe do Vê-se-Pega conquistando sua primeira vitória na competição. Ela que havia sido eliminada por 2WO, houve um consenso, voltou atrás e conseguiu sua primeira vitória. O Vê-se-Pega 3, Trairagem 2. A equipe do Trairagem saiu na frente com o Guina, o Vê-se-Pega virou com 2 gols do Regi e 1 do Erbinho. O Guina fez mais um 3x2 para o Vê-se-Pega, que foi a 4 pontos, chegando a sexta colocação. O Trairagem com a derrota permaneceu na terceira colocação com 9 pontos. E as entrevistas desse jogo você vê agora. A primeira vitória a gente nunca esquece. Regi fazendo dois gols. E agora, a expectativa para o segundo turno? A expectativa do segundo turno é a da equipe, né? A gente disputa esse campeonato aí para tentar ser campeão, né? Você saiu jogando beijinho para quem ali? Para minha esposa, coraçãozinho para ela. Ela sentada na arquibancada, toda vez que vem jogar ela vem para esteja aí. E aí eu faço esse gol em homenagem a ela. Agora, o Guina. Guina com o Faro de Astileiro, porque eu sábado na sua família não tem ninguém que saiba fazer gol. Onde foi que você aprendeu isso? Você sabe, né? Jogando todo fim de semana, a gente chega junto aí e faz alguma coisa. Mas o time teve vacilo. Conseguimos sair na frente e depois empatar. Não tem latador aí, não? Apesar da armação de Herbinho, tirar nosso principal artilheiro, né? Mas a gente está jogando. Nego. Mas Nego é que é patrão de Herbinho. Ah, é? Tudo bem. Mas ele armou lá e fez uma armaçãozinha lá. Mas tudo bem. Vamos à frente. Herbinho, fazia tempo que você não fazia gol. Desde o tempo que você tentou aquela bicicleta. Ficou de fralda, não foi? Não. O último jogo eu fiz dois. Agora fiz um. Estou querendo disputar a artilharia do cinquentão. Nosso time mostrou que é capaz e vai cada dia estar melhorando, hein? E a primeira vitória a gente nunca esquece. Nunca esquece. A gente vai para as cabeças. Agora pegar o presidente aqui. O que foi que houve, presidente? O nosso time, infelizmente, está muito desfocado. Perdemos dois jogadores do meio de campo e as peças que foram contratadas, elas não chegaram, né? Para repor essas peças. Então eu tenho que jogar praticamente sozinho. Eu tenho que criar, eu tenho que marcar. Certo? Então para um sessentão, quase sessenta, é muito difícil a gente... O Ionaldo Nunes Borges falou que você não aguenta jogar contra ele que perde. Não, o Ionaldo Nunes Borges, na verdade, é um zagueiro fraquinho. Certo? Ele é um zagueiro muito fraco. Mas cortou muita bola ali. Minha não. Minha não. Minha, se eu chegar na frente dele, eu deito e rolo. É que eu não tive a oportunidade de chegar e ele fica atrás, ele não sobe não. Ele é bec de espera. É aquele bec antigo do futebol de 1930. Ele é aquele bec que espera. Ele só joga ali, não sai dali. O futebol dele é um futebolzinho limitado. O que é a estratégia agora para o segundo turno? Não, é o time vim... O nosso time vim completo. Completo não, completo. Certo? Completo não tem para ninguém não. Nosso time toca muita bola. Nosso ataque é um ataque muito bom. Hoje faltou o Major, que é um excelente centroavante. Faltou, certo? Faltou o Nego, que chegou faltando cinco minutos para terminar o jogo. Certo? Infelizmente, a gente perdeu um dos cérebros do time, que é o Daniel, certo? O Sandoval, também, que é um meio de campo, um meia muito bom, certo? Infelizmente, não jogou mais, certo? Mas, a gente é boa. Nós temos mais nove pontos. Esse time é o primeiro ponto que ganha, certo? Isso foi uma fatalidade. E acontece, nem sempre o Major é que vence. Agora, você pagou um cartão hoje, já tomou outro. Tomei outro, tomei outro, porque, infelizmente, parece que eu estou sendo perseguido pela arbitragem, certo? Mas a gente vai conversar segunda-feira com a diretoria de esporte. Vai ter alta na geladeira. Na geladeira, não. Nós vamos botar no freezer. Vamos levar até amanhã. Nós vamos botar no freezer, que a autoridade máxima não pode levar a cartão, não. Vai. Ronaldo, depois do desabafo do presidente, o que você tem a dizer sobre essa vitória? Vê se pega conquistando os seus primeiros três pontos, somando quatro, né? Que já tinham um. É, quatro pontos é a primeira vitória, essa que vai motivar a equipe. Nessa equipe é boa. A gente estava se encontrando, mas hoje com a vitória, acho que vai motivar todo o grupo aí. E sobre a vitória, mais uma sobre o proibente do Otávio Batista. Otávio que nunca ganhou o Admino sem colher. Então, não será ganho do meu lado. Você tem como provar isso? Tenho, tenho. E o Admino nunca ganhou, inclusive foi campeão no primeiro supermárter, jogando comigo. E no cinquentão, fui campeão, já dando pra contar ele na competição. E agora, mais uma vez, venci ele no primeiro conflito desse ano, em cinquentão, a primeira vitória. E viu a segunda fase aí? Vai bater de novo. Otávio, Otávio, Otávio. Otávio de novo. Muito bem, pela categoria infantil, no sábado tivemos o tricampeão Bela Vista vencendo mais uma. Desta vez, a equipe do Bahia, por 3 a 0, com dois gols do Vinho e um do Eduardo. O Bela Vista foi a 15 pontos, é líder absoluto da competição. E o Vinho foi a 6 gols, é o artilheiro da competição nesse momento. Portanto, você também vê as entrevistas aí. Com Eduardo e Vinho, autores dos gols da vitória do Bela Vista, 3 a 0 sobre o Bahia. Vinho, um pouquinho acima do peso, mas sempre guardando seus gols, né? É, né? Teve a oportunidade de guardar, não pode perder para garantir o time na final. E o Eduardo voltando às origens, chegando sempre na hora certa e marcando seus gols também? Com certeza. Chegou a oportunidade, marquei. Estava vindo de uns jogos ruins, mas voltei reforçado. Será que o Bela Vista vai conquistar o tão sonhado tetracampeonato? Com certeza, né? Vamos batalhar para chegar lá. Valeu, boa sorte. Muito bem. Pela categoria novos, tivemos jogos no sábado e no domingo. No sábado, goleada do Beneque sobre a equipe do Colo-Colo por 6 a 1. 6 a 1 com 3 gols do Piaba, que acabou pedindo música, o trio da Ruana, nota de 100. O Rubinho, o Alain e o John completaram o placar. O Kekei descontou com gol de honra para a equipe do Colo-Colo. O 6 a 1 foi o placar do jogo. No domingo, tivemos um jogo. A equipe do Bahia bateu a equipe do Pé de Cana por 2 a 0 com gols de Tchá e o Bartinho. E as entrevistas dos jogos dos novos, principalmente do sábado, você vê agora. Depois da vitória, 6 a 1 sobre o Colo-Colo, marcamos 3 gols. Certamente encostando na artilharia e pedindo música. Estaria de mandar, parabenizar a toda a equipe aí que ajudou hoje na vitória. Já pedi a música, a chuva é de centro da Ruana, meus irmãos. Vou mandar um abraço para minha esposa, Valença. Valeu, Bacosso. Categoria Máster, tivemos apenas um jogo no domingo. A equipe do Bahia conseguiu marcar até que enfim o seu primeiro gol na competição e de quebra conquistou a sua primeira vitória. 2 a 1 sobre a equipe do Bené com a Zebra aí, visto que o Bahia passou o primeiro turno todo sem marcar um gol sequer. Conseguiu marcar dois gols e de quebra conseguiu a vitória. O Valkson e o Mário foram quem marcaram os gols. 2 a 1 para o Bené que a equipe do Bené que descontou com o Liro. E pela categoria Super Master tivemos 3 jogos no final de semana, sendo que no sábado a equipe do Bela Vista saiu na frente do Fazenda São Camilo, mas levou a virada. O Héldo Santana abriu o placar para o Bela Vista, mas o Dery duas vezes, o Iriu, o Nenga e o Miralvo marcaram para o Fazenda São Camilo fazendo 5 a 1, estreando bem e indo para a ponta da tabela aí, assumindo a liderança ao lado do Serve Bem, que jogou no domingo, o Serve Bem jogou no domingo, venceu a equipe do Fio Brasil por 4 a 1, com dois gols do Chico, um do bigode e um do artilheiro Clodoaldo, o Gildo descontando para a equipe do Fio Brasil. E o último jogo da categoria foi Vai e Vem 2, crediário Júnior 0. Segunda vitória do Vai e Vem, melhor dizendo, primeira vitória do Vai e Vem, depois de empatar com a equipe do Festi Mais, e a segunda derrota do crediário, 2 a 0, já havia perdido para o Trairagem, agora 2 a 0 para o Vai e Vem. Os gols foram marcados pelo artilheiro Xê, e o zagueiro Braz contra. O Xê foi a 11 gols, assumiu de vez a artilharia mais uma vez, disparando na liderança, e a equipe do crediário com duas derrotas seguidas no segundo turno, vai ter muito trabalho aí para chegar na ponta da tabela. Vale lembrar que a rodada do final de semana, a gente tem as entrevistas apenas dos sábados, do sábado, dos jogos do sábado, e você confere agora. Aqui com os autores dos gols, na vitória da Fazenda São Camilo, sobre a equipe do Bela Vista, de virada. Série marcando duas vezes, o faro de artilheiro mais uma vez funcionando. É mais uma vez, né? A gente está aqui para fazer gol. A artilheira é para isso, é para fazer gol, e o nosso time tudo unido, graças a Deus, estamos mais três pontos. Primeiro, água, água, bola e pedra duas, tanto bate até que fura. O goleiro pergou, pergou, mas quando passou, passou a carreta. É isso aí, nosso time vem vindo uma boa crescente, já nos passos finais do primeiro turno, melhorou bastante, e a tendência agora, segundo turno, a gente está nas cabeças aí para conseguir o título. Beleza. E o Iriu, corredor como sempre, mas sempre deixando seus golzinhos. É assim, a gente está aqui para ajudar o time, colaborar com os amigos, e dar mais uma vitória a São Camilo. Ainda melhorou um pouquinho o preparo físico, o gol começou a aparecer, né? É isso aí, entrei no segundo tempo, tocando a bola, consegui fazer o jogo, o gol da virada, botamos um toque de bola no ritmo, e graças a Deus, fizemos para cá, de 5 a 1, né? Então, dá bom, o time está crescendo, tem ainda os outros jogadores, já vinha ainda, que o time vai melhorar, a gente quer chegar na final. Valeu, boa sorte. Bem, depois de vermos aí os vídeos, as entrevistas, você ficando muito bem informado, como sempre, no Superblog do ABN, lembrando que estes vídeos têm sempre o apoio do Joca Representações, da distribuidora de ovos, José Nilton, distribuindo ovos de qualidade para toda a região, resenha de contabilidade, do nosso amigo Eric Assis, sempre contribuindo com o Superblog, o frigorífico do Farney, tradição, gene e qualidade, a serviço da sua família, na Praça da Feira, número 234, a farmácia do povo, do jeito que o povo gosta, o Servebem Smart, o supermercado mais completo da cidade, servindo bem para servir sempre, e a Denir Contabilidade. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo com tudo o que acontece na rodada do final de semana no Clube dos 40.